Moradores da Vila Soma, em Sumaré, fizeram hoje mais um protesto. Cerca de 500 pessoas saíram em passeata pelas ruas da cidade com cartazes e carro de som. O destino final foi o fórum onde tramita o processo da invasão. Hoje estava marcado o leilão da área. Só que durante o protesto, chegou a notícia da suspensão da ação. Hoje a questão da soma, como assim determina o Tribunal de Justiça, é uma questão de ordem social, de ordem pública, e não pode ser pensada somente entre duas esferas, que é a massa falida e as famílias. É uma questão de ordem pública e social, e por isso tem que se buscar uma solução conjunta. A Guarda Municipal e a Polícia Militar reforçaram a segurança. Com a suspensão, os manifestantes fizeram apenas alguns discursos em frente ao fórum e voltaram à ocupação. Existe um trânsito em julgado, existem decisões já definidas, e nós não estamos buscando modificar isso. Mas sim qual encaminhamento para se garantir o desfecho dessa decisão. E é isso que está sendo discutido nesse processo. Este ano, os moradores da Vila Soma já fizeram alguns protestos contra a reintegração de posse do terreno. Em uma delas, em fevereiro, houve confronto com a polícia. A PM disparou balas de borracha e bombas de efeito moral. Já os manifestantes revidaram com pedras e rojões. A reintegração também foi suspensa. A ocupação começou em junho de 2012. Hoje, são mais de 500 mil metros quadrados. Os moradores improvisaram o abastecimento de água e energia elétrica. Um levantamento feito pela prefeitura aponta que mil famílias moram na área, mas os moradores contam pelo menos 4 mil. O céu segue nublado com chuvas esparsas, mas a nebulosidade diminui. No sábado, a tendência é de sol com poucas nuvens. Em Campinas, máxima de 21 e mínima de 15 graus. Em Aguaí, máxima de 23 e mínima de 13. Em Rio das Pedras, máxima de 23 e mínima de 16 graus. Já em Salto, máxima de 22 e mínima de 14 graus. Moradores de um bairro de Sumaré estão apavorados. Um terreno abandonado serve de abrigo para diversos animais, como aranhas e até escopiões. Cansados de esperar uma resposta que não vem da prefeitura, alguns pagaram do próprio bolso a limpeza da área. Mato alto, muitas árvores e veja só, até bananeiras. O cenário de abandono está bem no meio do bairro Parque Real, em Sumaré. E o pior é que muitas casas fazem fundos com esse terreno. Desde dezembro, os moradores dão de cara com diversos animais peçonhentos. O principal deles é o escorpião. Vários já foram capturados dentro das casas. Os donos das residências falam que os bichos sobem no muro e vêm parar aqui. Uma situação que mudou a rotina de muita gente. A dona Lucimeire, por exemplo, passou a fazer uma verdadeira varredura em casa, todos os dias. A fiscalização começa na sala e termina no quarto. Para tentar evitar que os escorpiões entrem nas casas, ela pagou do próprio bolso uma pessoa para limpar o terreno. Paguei duas vezes para limpar lá atrás, porque lá atrás está feia. Está muito mato, muito tijolo no chão. E o escorpião está subindo nas paredes e vindo para dentro de casa. Eu estou achando, geralmente, dois por semana. Nas casas vizinhas, o medo também toma conta. E o sinal de alerta está sempre ligado. Não posso dormir, eu não posso, estou andando dentro de casa, estou olhando num canto, no outro. Parece que qualquer hora eu vou ver uma aparecendo. Eu estou muito assustada dentro de casa. Quando não é escorpião, é aranha, é carrapato. Na minha casa tem muito. Aqui na rua está empesteado. E realmente os animais estão muito presentes. Morar aqui virou um desafio de convivência com o inimigo. Fazendo comida, eles começam a cair em cima da gente. Está dormindo, cai em cima. Vai tomar banho, tem no banheiro, aranha, sapo, de tudo aqui. Caramujo. A gente está a mercê. De acordo com os moradores, na última semana, um representante da prefeitura esteve na área. Mas até agora, nada foi resolvido. E eles não conseguem sequer saber quem é o dono do terreno. A gente sempre liga para um e para outro, eles vão jogando a responsabilidade, né? E a gente só quer que ele acabe tendo a solução. Essa rua é abandonada. Eles só procuram a gente para pagar o IPTU, a conta de água e luz. O resto está tudo abandonado. Bom, nós procuramos a prefeitura de Sumaré de Vinha. Até agora, ninguém retornou aqui a nossa produção. E daqui a pouco, no Banho de Cidade, as informações do esporte com o Carlos Batista.